O que é o Edmilson? Na marca de 35 minutos, o Palmeiras abre o placar, Paulo Sérgio. Palmeiras 1, Botafogo 0, Maurício Noriega. Bate realmente muito bem na bola o Paulo Sérgio. Fez alguns gols pelo São Caetano no Campeonato Paulista. A bola cobrada, o desvio de cabeça, olha o toque! Gol do Botafogo! André Lima, camisa número 18. Na cobrança do Lúcio Flávio, há um desvio ali na primeira trave. E o André Lima sozinho, no meio da pequena área, deu um voleio para tocar para dentro do gol. Empata o Botafogo aos 28 minutos. Um Palmeiras, um Botafogo, Maurício Noriega. E o empate chega no momento em que o Botafogo era melhor. As mudanças feitas pelo Cuca arrumaram o time do Botafogo.